Marcelo, Marcelão, fala Marcelão. Muito boa noite a todos, sempre super educado. Professor, inflação subindo, mas dólar caindo. Qual a leitura para o futuro próximo? Então, vamos lembrar que quando eu falo dólar caindo, eu estou falando hoje, certo? O contrato de dólar futuro fechado hoje. Quando eu falo inflação, eu estou falando do que passou semana passada, mês passado, certo? Então, assim, não dá para querer comparar e dizer, mesmo com o dólar caindo, a inflação continua subindo. Por quê? Porque a temporalidade é diferente. O dólar caiu hoje, o contrato futuro quer dizer que as próximas inflações vão começar a sentir aquele efeito de um dólar mais baixo. E isso daí deve reduzir o impacto de subida de preço de commodity, por exemplo. Quando a gente bota o gráfico, preço subida do Brent, do WTI, do barril Texas e o Brent, o europeu, versus o dólar caindo, a gente tem ali uma diferença entre eles nesse momento de aproximadamente 2%, 3%, se não me engano, no último mês. O que ajuda a gente a arrefecer um pouquinho o aumento do preço que deve ter jogado para a gasolina, por exemplo. Então, assim, aquilo ali tem algum arrefecimento, mas volto a lembrar. Vale lembrar que a temporalidade não é a mesma. Quando eu falo inflação, eu estou falando inflação de semana passada, mês passado, de média móvel de algum tempo atrás. Quando eu estou falando do contrato de juros, eu estou falando do contrato de juros agora. geralmente o preço do dólar spot, o preço agora, que eu pago agora à vista, e aquele contrato futuro para o próximo vencimento. O próximo vencimento geralmente é um mês à frente. Então, esse tipo de oscilação, a gente tem que levar em consideração. Porque senão a gente começa a esperar justamente. O dólar está caindo, por que não está reagindo à inflação? Não está reagindo à inflação, porque a inflação que eu divulgo hoje é a inflação que correu medida algum tempo atrás. Então, basicamente isso. A leitura para o futuro próximo, eu imagino que seja um delta inflacionamento. Por quê? Porque o tipo de desconforto global com ainda Ômicron e por aí vai é um pouco mais forte, mesmo que se a gente começar a medir um mês, dois meses atrás, o incômodo global é mais forte do que é o alívio no dólar. A gente não sabe qual é a continuidade que vai ter dessa descida de dólar. Esse futuro próximo vai depender muito do quê? De quanto tempo leva para sufocar, espremer o Putin ou não? E do quão agressivo tem que ser praticamente o globo como um todo? Porque nem a China está com coragem de efetivamente defender ele. E a China tem todo o interesse do mundo de defender ele. Dado que aquilo ali funciona como proxy para Taiwan, o Xi Jinping deve estar muito possesso que ele não conseguiu levar aquilo ali na maciota. Porque se ele levasse na maciota direitinho, a China podia usar o mesmo argumento de pressão para Taiwan, para Hong Kong, e para Hong Kong talvez menos, mas para Taiwan com certeza conseguiria usar o mesmo tipo de argumento. Então a China deve estar consideradamente incomodada, que ele simplesmente chutou o balde no meio do caminho, quando poderia ter pressionado, 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 e gerado ali argumentos que por mais que falaciosos e de cunho duvidoso, a China poderia reutilizar para tentar imprimir um apoio maior militar em volta de Taiwan, e começar a pressionar cada vez mais para tentar pegar o território. Então assim, se nem a China está conseguindo, tendo todo o interesse para fazê-lo, está conseguindo apoiar e aprovar aquilo ali, a gente imagina que deve ser consideradamente pouco sustentável. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque aquilo ali vai determinar bastante de como vai ser daqui para frente a inflação futura. Tem uma questão aí que eu quero levantar aqui rapidinho só, porque eu acho que é relevante. Grande parte da conversa toda vem, mas e o inflacionamento pode estourar e tal, não sei o quê, se ele resolver parar de vender petróleo. Meu amigo, eles dependem consideravelmente, a Rússia depende consideravelmente de venda de receita. Volto a lembrar a questão da teoria dos jogos. Não é só um participante na brincadeira como um todo. A minha decisão influencia, a do amiguinho, a do amiguinho influencia a minha. Se o amiguinho, com tudo bloqueado, sem reserva internacional, resolve parar de vender commodity, a gente tem uma pressão inflacionária cavalar no curtíssimo prazo e ele simplesmente derrete e afunda. Então assim, a gente tem que avaliar as coisas com relação às possibilidades, levando o que é feasible, o que é de fato algo realista de poder acontecer. A mesma coisa a questão lá do nuclear. Se ele apertar o botão vermelho, todo mundo aperta o botão vermelho, inverno nuclear e dinheiro vai ser a menor das preocupações. A preocupação maior vai ser um braço nascendo na lateral do teu corpo ou algo do gênero. E aí eu obviamente estou brincando. Mas assim, a preocupação vai ser muito mais a sobrevivência do que propriamente o teu fundo de investimento imobiliário. Espero ter sido claro, Marcelão.